Prêmio Destaque Institucional, Categoria, Unidades e Equipes de Trabalho A Secretaria de Distribuição e Cumprimento de Mandados foi escolhida pelo Pleno do TRT do Ceará para receber homenagem Destaque Institucional em reconhecimento pela sua contribuição extraordinária na redução do prazo médio de cumprimento das diligências de apenas 12,3 dias contando-se o período entre a data da expedição do mandado e a efetiva devolução para a unidade judiciária Até o mês de junho deste ano, a Central de Mandados havia recebido cerca de 10.800 mandados Nesse mesmo período, foram devolvidos 11.200 Como resultado, restou em estoque apenas cerca de 727 mandados nenhum deles fora do prazo